Brasil, o país do agronegócio, que gira a economia e abastece o mundo todo com os alimentos. Mas, apesar dos avanços na produtividade agrícola, perdas e desperdícios ainda são grandes e despertam a atenção dos pesquisadores. Um fórum organizado na Unicamp em outubro pela Faculdade de Engenharia Agrícola apresentou algumas possibilidades de reverter o problema, que é mundial e está em curva ascendente. São muitas profissões que têm que se engajar. A engenharia agrícola procura dar a sua contribuição, desenvolvendo tecnologia, aperfeiçoando métodos e fazendo com que as ações todas, do ponto de vista tecnológico, sejam voltadas à diminuição desse grave problema, que permitiria que a redução do número de pessoas com alguma dificuldade alimentar fosse uma coisa concreta. O assunto é muito preocupante, porque pelo terceiro ano consecutivo, indica o relatório da FAO, aumentou o número de pessoas com necessidade de uma alimentação melhor. O Brasil tem extensões continentais, condições favoráveis de clima, condições hídricas, solos. A gente tem uma vasta extensão. O Brasil é um dos países no mundo que tem a capacidade de suprir a necessidade de alimentação para as próximas décadas. A gente tem aí no futuro a agenda da ONU cumprida, fome zero até 2030. Todo um aproveitamento de frutas imperfeitas, de frutas que normalmente não vão para o mercado varejista, por uma certa seleção feita pelo próprio consumidor, pelo supermercado, pela rede que atende o consumidor diretamente, e que a indústria de alimentos se aproveita dessas matérias-primas e transforma essas matérias-primas em produtos completamente comestíveis, saudáveis, perfeitos. Então, isso é um exemplo. Fora a parte de aproveitamento dos resíduos, como extração de óleo de semente de tomate, por exemplo, aproveitamento para extração de pigmentos de casca e etc., que são coisas que estão começando a ocorrer de uma forma muito mais acentuada. Números recentes sobre o assunto foram discutidos com Alan Bohanik, representante da FAO, Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação no Brasil. A grande preocupação é que o número aumentou. Nós chegamos a números de 790, mas agora se rompeu uma curva de declínio e voltou a aumentar nos últimos dois anos. É uma grande preocupação entre as razões dessa situação. Tem a ver os conflitos sociais, a questão dos refugiados, grande problema. Muitas dessas pessoas são refugiadas na África, Sudão do Sul, uma grande preocupação, mas tem outros países que também, como o Iêmen, produto da violência interna, as guerras civis, e também muitas vezes questões de falta de institucionalidade. Quebra na institucionalidade de muitos países tem como resultado fome. 215 milhões. Esse é o número de pessoas que passam fome no mundo. E vejam, 30% dos alimentos são despediçados no planeta. Mas há saídas para este absurdo. Políticas públicas, desenvolvimento sustentável e melhor uso de tecnologias são possíveis soluções. O Brasil pode ocupar um papel protagonista nessa luta. O Brasil é um país que dá cooperação internacional nas áreas de segurança alimentar, levando políticas bem-sucedidas, como o caso da alimentação escolar. O Brasil tem 43 milhões de crianças que recebem alimentação escolar e com metodologias muito interessantes. Então, uma prática como essa aí, tem muitas outras. É motivo da FAO de registrá-la como uma boa prática e também de levá-la para outras latitudes. O pesquisador da Embrapa, Murilo Freire, integra o Comitê da FAO para a América Latina e Caribe. Nós temos muito a avançar. Só que eu discordo um pouco em relação a números, porque os números dependem de metodologias, como foi citado, nós não temos metodologias estándares, padrões para isso. Mas temos muitas coisas que a gente pode fazer sem investimento, através de capacitação de produtores, de técnicos, que não demandam tanta infraestrutura, sim, gastos em infraestrutura. Então, acho que nós temos um meio termo, podemos avançar na parte de infraestrutura, mas temos muito a contribuir também só na parte de capacitação e treinamento dos atores em toda a cadeia produtiva. Na colheita, muitas das vezes, o produtor terceiriza essa mão de obra. Então, essa mão de obra trabalha só na colheita. Então, eles não são capacitados, são treinados e muitas vezes utilizam o alimento como se fosse um mineral. Então, não tem o cuidado necessário. Então, as quedas, os impactos, os danos mecânicos são muito acentuados. Falta de entendimento que a fruta, por exemplo, é um produto vivo, respira e sofre com isso. E os danos vão aparecer no final da cadeia, no consumidor. Iniciativas inovadoras, como da empresa Agrecef e Bigreen, apontam um novo momento para a pesquisa e o mercado na área agrícola, com o objetivo de reduzir os desperdícios. Tem muitas tecnologias começando aí, sistemas de visão. A gente tem trabalhado muito com o tema de tomada de decisão na máquina, ou seja, monitorar vários parâmetros de uma operação. Por exemplo, uma colheita onde tem uma grande perda na área agrícola, chega da ordem, dependendo da cultura, de 10%, 15% é perdido durante a colheita. Então tem várias formas de você monitorar com sensores essas máquinas e a própria máquina tomar a decisão baseada em algoritmos de inteligência artificial. Tem muita coisa nova aí chegando e sendo aplicada na agricultura. A pior fase para se perder é a colheita. Você já pagou, já teve o custo da adubação, o custo do controle de plantas daninhas, o controle de insetos e tudo. E no final do processo você perder, jogar fora 10%, 15% do que você produziu. E essa é só a primeira etapa. Depois ainda tem todos os problemas de logística, processamento, que aí são outros temas também que eu acredito que a inovação pode contribuir para reduzir as perdas nesses outros processos. A Big Green é a primeira fazenda urbana da América Latina. Hoje a gente tem 2 mil metros quadrados produtivos, onde a gente produz mais de 100 mil pés de hortaliças por mês. Uma produtividade 28 vezes maior que um produtor convencional. Isso utilizando tecnologia e utilizando todo o conhecimento que a gente tem da cadeia. O que a gente fez foi encurtar essa cadeia. A gente diminuiu o desperdício para 2%, ao ponto que hoje a cadeia é de 45% de desperdício. E a gente levou o alimento direto para a mesa. Não tem nenhum intermediário. Com isso a gente consegue deixar para o consumidor um alimento mais saudável, sem agrotóxico e muito mais eficiente. A gente surgiu com a ideia do MIT, no Instituto de Massachusetts de Tecnologia. E em 2015 a gente começou a replicar essa ideia, essa tecnologia, no Brasil. E em 2017 a gente abriu a primeira fazenda em Belo Horizonte e agora a gente está abrindo aqui em São Paulo. Acredito que dá para replicar isso por todo o Brasil. Além disso, dá tecnologia para que produtores possam aumentar a sua produtividade e reduzir o desperdício. Lilian Raal, do Ministério de Desenvolvimento Social, participou do evento sob o ponto de vista de políticas públicas. Ela falou sobre a Política Nacional de Segurança Alimentar. Nós temos uma meta específica de reduzir as perdas e o desperdício de alimentos em todos os países. O Brasil é signatário das convenções que estão postas para isso e tem essa meta também. Então, no âmbito do governo federal, nós coordenamos uma Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, por meio da qual nós desenvolvemos uma estratégia intersetorial, como eu falei, de combate à perda e desperdício de alimentos no país, que tem quatro eixos. Um eixo que é a legislação. Nós estamos atuando no Congresso junto aos parlamentares para discutir, debater os diversos projetos de lei. Hoje nós temos aproximadamente 15 projetos de lei que versam sobre o tema de menos de perdas e mais de desperdício de alimentos. Nós já temos políticas públicas no âmbito do governo federal de combate à perda e desperdício de alimentos, desde pesquisa, ações de assistência técnica, o próprio crédito rural tem oportunizado isso em alguma medida, quando bem orientado, bem implementado. Nós temos uma política de apoio e fortalecimento aos bancos de alimentos, criamos uma rede nacional de bancos de alimentos, o desenvolvimento de ações de capacitação, educação continuada, para informação mesmo sobre perdas e desperdícios. E aí desde a produção, a logística ao consumo, que é onde se dá uma grande parte do desperdício.